O Teu Amor Me fez voar, tocar o céu em adoração Não dá pra dizer e nem pra explicar Foi tão lindo e tão sublime o Teu Amor em mim Não existe amor assim, nem existirá Em Teus braços sinto forças sem medo de enfrentar As ruas e barreiras que me querem impedir Os meus sonhos de alisar Amor Hoje sou tão feliz, enfim eu Te encontrei Foi tudo que eu sempre quis e almejei Não dá pra dizer e nem pra explicar Foi tão lindo o amor de Deus a me tocar Não existe amor assim, nem existirá Em Teus braços sinto forças sem medo de enfrentar As lutas e barreiras que me querem impedir Os meus sonhos realizam O amor é tão suave como o vento Mas sou bem Me faz velejar nas ondas do mar Sei que vou chegar Contigo Contigo eu vou ficar Contigo eu vou ficar Contigo eu vou ficar Contigo eu vou ficar Não existe amor assim, nem existirá Em Teus braços Em Teus braços sinto forças sem medo de enfrentar As lutas e barreiras que me querem impedir Não existe amor assim, não existe amor assim Amor assim Amor assim